Uma noite que vai ficar marcada na história. As inovações desta edição surpreenderam os músicos e proporcionaram um espetáculo de alto nível ao público. Premiações expressivas e credibilidade contribuíram para a diversidade de apresentações. Passaram pelo palco do Clube da Icasa artistas de todo o país que para estarem aqui tiveram que ser aprovados em uma rigorosa seleção. Neste ano a organização do evento recebeu cerca de 300 composições das quais 24 foram escolhidas. A maioria das músicas tratava de temas como a natureza, amor e tradições regionais. Olha, eu acho que um festival de música como o de Andradas que tem 15 anos de existência só por essa tradição já tem uma credibilidade, né? Num universo onde os festivais de música infelizmente estão se extinguindo eu acho que Andradas dá um exemplo para todo o Brasil dessa manifestação e dessa sustentação da cultura, na verdade. Então eu acho que o festival aqui de Andradas realmente dignifica os festivais de música de todo o Brasil. Após dois dias de apresentações, 12 músicos foram classificados e se apresentaram na final. O corpo de jurados foi composto pela cantora Silvia Ferrante, musicista Regis Gomi de Costas, contrabaixista Guilherme Cordeiro e o radialista e jornalista Marco Aurélio Cerávolo de Mendonça, um dos criadores do FEMP, Festival de Música da Primavera de São José do Rio Pardo. Todos avaliaram a performance de palco, letra, harmonia e qualidade técnica das apresentações. O amor não cede, segue em sonho e vontade Sedento de perto, alaicane, sonho é de fato O evento contou com um investimento de 30 mil reais da Prefeitura Municipal de Andradas, além de patrocínios fornecidos pela ICAS e Gasmig, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Uma felicidade, a gente percebe aí, é que no decorrer dos anos, chegando à 15ª edição, o quanto evoluiu na questão da qualidade técnica, o repertório maravilhoso desse ano. Então nós temos que deixar aqui o nosso reconhecimento a todo esse trabalho, ao Gilmar, ao Davi, a toda a equipe que sempre se empenhou nesse festival. É importante 15 anos deixar claro que não é o festival desse ou daquele político, é o festival da cidade, é o festival de pessoas que acreditaram aí no talento e hoje nós tivemos aí diversos estados do nosso país participando desse momento. Então isso engrandece cada vez mais o festival e, logicamente, o município jamais poderia ficar de fora e nós demos aí todo o apoio possível para que esse festival transcorresse dentro do esperado. Nos dois últimos anos conseguimos lei de incentivo à cultura, fizemos parceria com pessoas que sabem lidar com a questão de lei, de captação de recursos. Então estamos na parceria com a Pomar Cultural já há dois anos, que fez o festival engrandecer muito. Eu acho que todos viram isso. E a minha realização é grande, apesar de... Eu não faço isso, eu sou professor de música, tenho outros projetos de música e o festival me toma muito tempo e eu acabo até negligenciando coisas que são do meu dia a dia para fazer o festival da canção. Mas é uma coisa que não tem jeito de largar, porque foi uma ideia que deu certo e a gente tem felicidade de estar à frente disso. E enquanto estivermos, vamos fazer o melhor para que as pessoas tenham o melhor que há da música brasileira independente. Música que não tem espaço na mídia e que aqui em Andradas é recebida de braços abertos com muito carinho. Os precursores do festival da canção ficaram satisfeitos com a qualidade do espetáculo. Gilmar e Davi França são os responsáveis por proporcionar ao andradense esse evento diferenciado. É muito bonita a história do festival da canção de Andradas. Ela não começou com o Davi Gilmar, na verdade, ela começou lá no começo da década de 80 com o Francisco Zétola, que fez o festival de MPB, fez uns três ou quatro edições de festival de MPB e nós tivemos a felicidade de participar de todos eles. Ganhamos alguns, perdemos um monte. Em 89 foi feito um festival, a tentativa de fazer um FECAM, um festival da canção de Andradas, que foi uma edição que nasceu, foi única. Não deu certo. Dez anos depois, em 99, o Davi me vem com a ideia. Gilmar, vamos trazer um festival para Andradas. Vamos fazer um festival do jeito que se deve fazer. Vamos procurar parceria para isso? Vamos. Nossa primeira parceira foi a Prefeitura Municipal e tem sido nosso maior parceiro de lá para cá, que não falhou em nenhuma edição. Tivemos outros parceiros que entraram e saíram no decorrer desse tempo. Então a Prefeitura é nosso maior parceiro até hoje. E o resultado final do 15º Festival da Canção ficou assim. Em quinto lugar, a música No Andor do Meu Canto, de Eu Desfraga, da cidade de Belém, no Pará. Prêmio de mil reais. E não fecho o banzeiro do pranto Que deságua em meu rosto feliz Alagando o grotão do meu canto Como a chuva Que alaga os capis Em quarto lugar, uma artista já conhecida e querida pelos andradenses, Ivânia Catarina, que neste ano apresentou a canção A Flor e o Repentista. Ela é da cidade de Praia Grande E recebeu dois mil reais. Do martelo acalopado Glosador e cordelista Do galope a ver a mar Da enrolada Grande artista Com sua fértil imaginação Fazendo susto e alarido Afrontava o demo Com a sanha de um leão ferido Em terceiro lugar Ficou o grupo Chão de Areia De Tramandaí Do Rio Grande do Sul Eles apresentaram a música A Moenda e o Tempo E receberam um prêmio De três mil reais E o verde dos carnavais Vai dançando Vem bala do vento As cruz das dicas Vão subindo Vem as dozuras E faltam os dois Nessa pequena Pra não faltar Rapatula Todo festival de música É um momento especial Na vida da gente Porque é um momento Onde a verdadeira música brasileira Aparece Pro público Aparece Não essa que está na mídia Mas a música Que é feita com verdade Que é feita com coração E esse festival especial Porque a gente foi muito bem recebido Na cidade 15 anos Já tem uma história E nossa Primeira vez Um prazer enorme Ficar com esse terceiro lugar Aqui Foi muito bom Em segundo lugar O mineiro de Belo Horizonte Zé Beto Correia Com a canção Silêncio e a escuridão Além da classificação Ele também ganhou o prêmio De melhor letra Música 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 E em primeiro lugar Ficaram os cuiabanos Paulo Monarco e Dandara Que vieram do Mato Grosso Para se apresentar em Andradas A canção Ame Jovens e talentosos Os dois receberam o prêmio De 7 mil reais Não se encontra Venda em vasilhame Nem se ganha no ringue Ou no tatame E não há poeta E não há poeta Que declame Nem alma que amalgame Se tu não vier Polaroides De um tsunami O amor passou aqui Provocando a mudança Provocando a mudança Das luas Deixando as almas Ruas Eu vi Cantar no festival Em qualquer momento Qualquer circunstância Seja um festival Seja um Uma roda de violão Seja um show Num teatro Seja um instante Com amigos Seja em casa Tocando uma canção Sempre uma coisa nova É sempre diferente E Quando você traz isso Pro festival Uma canção Que foi feita Em casa Por algum motivo Enfim Você vem pra cá E tem uma festa Onde Várias outras pessoas Vão mostrar Suas canções também Muitos amigos Outras pessoas Que a gente conhece Ali naquele instante Como agora Aqui em Andradas Isso é absolutamente Inspirador Porque você conhece Muita gente bacana Hoje em dia 80% dos meus parceiros Com quem eu faço música Meus pares São pessoas Que eu conheci Em festival Então partiu disso Então o festival Ele é muito rico Nesses encontros Nesse instante Do palco Que é o único Que pra mim É o que mais me move É cantar no palco É uma delícia É vir A festivais Em geral Pra encontrar Com os amigos Queridos E fazer Essa troca musical Que existe E encontrar Seus parceiros E seus pares A gente é novinho Sim A gente tem cara de novo Mas a gente já tá Um tempo aí Na estrada E várias pessoas Que passaram Por aqui hoje A gente já conhece De um tempo Já de festival Enfim Eu conheci Monarco Em festival Há três anos Quatro anos atrás E é sempre É sempre maravilhoso Ainda mais em festivais Como esse Em que há Um rigor Da música brasileira Em que se preza Pela qualidade Das canções Quando eu volto Para Andradas Depois de cinco anos Eu tenho a constatação De algumas coisas Uma delas é de que O que eu venho fazendo O que eu escolhi fazer Que é essa música Ela de alguma forma Me diz Aqui nessa volta Que é esse o caminho Sabe Na final do festival A cantora Flávia Jorge Foi a única classificada Dos cinco andradenses inscritos E fez bonito no palco Conquistando o público E recebendo o prêmio De aclamação popular Flávia participou Com a canção Olhar Diferente Olha foi um prazer Um privilégio Porque o festival da canção Faz parte da minha vida Em 2001 eu cantei A primeira vez no festival E foi quando eu comecei A minha carreira Então hoje em 2013 Está representando Uma música da cidade A nível nacional Para mim é fantástico É uma conquista Muito grande mesmo O prêmio para mim Foi uma consagração mesmo De saber Sentir o carinho das pessoas E não só por serem conhecidos meus Mas por saber que realmente Gostaram do que foi feito no palco Por mais um ano O festival da canção Foi destaque E se torna referência No sul de Minas Os organizadores Sempre buscam A aperfeiçoar ainda mais O evento Que a cada ano Supera as expectativas Do público E dos participantes No final desta 15ª edição Ficaram os agradecimentos Muitos agradecimentos Primeiro O nosso grande patrocinador A ICASA A Gasmig As meninas do Pomar Cultural Que nos ajudaram A fazer todo o processo Que é trabalhoso Um agradecimento enorme A administração Que nos apoiou Financeiramente Nos apoiou com Outras formas de estrutura E que mantém essa ideia de pé E alguns colaboradores Que foi a fábrica do som Loja de instrumentos musicais E foi os vinhos básicos Que sempre nos contribuem De alguma forma E o Laticínio Scarlin E o público Nossa principal A mola mestre Que move o festival É o público Público carinhoso Respeitoso Um público Que gosta Que ama A boa música O Laticínio Scarlin Com a montaçoe Afrontando mais uma das ruas Fazendo travesuras Eu vi Com a montaçoe Ou O